Não mexe assim Nossa música! É fácil sorrir se está junto a mim Não pisque, sorria Tem luz no meu coração com você Claro como o amanhã é minha amiga, minha irmã Hoje nós nos demos conta da nossa união Nós somos um só coração Ah, coração Vem registrar a nossa união